Café cremoso com apenas três ingredientes, igual de cafeteria, receita muito econômica, bora aprender? Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora no meio do ano, esfriou um pouquinho, é verdade? Que tal um café cremoso delicioso, apenas três ingredientes, receita muito, muito, muito econômica, menos de oito reais você tem café assim por mês inteiro, tomando bastante, tá bom gente? Essa receita é um sucesso. E ó, só é possível fazer essa receitinha aqui porque quem tá cuidando do Vini, meu filho, se vocês não sabem, faz apenas três meses que ele nasceu e o Diogo, que é o papai, tá cuidando gente. Olha como ele tá muito fofo, tá lindo, não é verdade? Então vamos lá aprender essa receita que é um sucesso. Olha como é simples, em uma tigela você vai acrescentar 3 quartos de xícara de café solúvel, ou seja, 50 gramas, e uma xícara e meia de açúcar, aí é só dar uma misturadinha. Agora você junta uma xícara de água morna e vai ter que ligar a batedeira. E pra fazer essa receitinha aqui você vai precisar de batedeira, tá bom? Ela vai ficar ligada gente, mais ou menos uns oito, dez minutinhos. Liga ali na velocidade baixa no início, pra não espirrar, né? Água pra todo lado. Aí você vai aumentando aos poucos a velocidade e tem que ficar bem cremosão, assim como você tá vendo na tela. Você passa a colher, ele não escorre da colher, fica uma mistura bem densa. Esse que é o ponto. Tem gente que para antes, aí ele não fica tão cremoso, tá bom gente? E a receita já tá pronta, mas agora que vem as dicas, tá? Tem muita gente que fala, pode armazenar na geladeira ou no freezer. Não, 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 não. Geladeira, apenas seis horas na geladeira. Então fez, você pode armazenar por até seis horas. Por quê? Depois desse tempo, ele começa a separar o café de toda essa cremosidade. Assim como você tá vendo nessa tigela de vidro que eu coloquei na geladeira. Nesse momento aí, fazia mais ou menos umas dez horas que eu tinha feito a receitinha, tá? E já começou a separar. Ai Natália, mas e aí? Perdi a receita? Não, calma que eu vou explicar pra vocês o que você faz nesse momento, tá? Então o mais correto é o quê? Depois que você terminou de fazer, você pega um pote grande, coloca toda a sua mistura, tampa e leva ao freezer, tá bom? No freezer, gente, você pode deixar por bastante tempo. Mais ou menos aí, uns 180 dias, tranquilamente. Porém, pode ser que nesse tempo, o que que acontece, né? Ele pode ser que ele também sofra, né, alguma mudança, por exemplo, de temperatura, de você ficar abrindo, por exemplo, o freezer. E ele começa também a separar assim como ficou ali na geladeira, né? Depois de seis horas. Perdi a mistura? Não. É só você colocar em uma tigela, bater novamente e tá pronto, gente. Você não perde esse café cremosão. E ó, nem precisa ter toda essa validade, né? Porque eu tenho certeza que não vai durar. Então, se você gostou dessa receita, deixa aquele like aqui embaixo. Ainda não é inscrito no canal? Faz sua inscrição, ativa o sininho e compartilha essa gostosura com todo mundo. E ó, pra você fazer a misturinha, a minha sugestão é o quê? Uma colher de sopa bem cheia, a cada 100ml de leite, tá bom? Mas é claro que isso vai a gosto. Se você quiser mais forte o sabor de café, você coloca mais, tá bom? Se quiser colocar um chocolatinho em pó aqui em cima, uma canela. Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, tá? No freezer. Eu tirei ele agora do freezer, ó. Só pra vocês verem aqui. Olha como é que ele fica. Ele não endurece. Ele fica realmente, ó, super... Acabei de tirar do freezer. Super cremoso, a todo momento. Então, não tem problema, realmente, você deixar sempre no freezer. Ah, mas Natália, como que eu vou fazer, né? Vou colocar no freezer e aí na hora que eu como eu tenho que deixar pra fora? Não, você já pode vir e pegar e já colocar no seu leite. E pode ser leite quente ou frio. Conta aqui embaixo se você vai fazer essa gostosura pra tomar com leite quente ou frio, beleza? E agora eu sou maldosa. O Diogo tá morrendo de inveja porque ele é apaixonado por café. Mas eu que vou provar essa gostosura. Faço aí na casa de vocês. Olha que coisa linda. Bom demais. Beijo, beijo.